Túnel Santa Bárbara Bom dia Pode ser, um somzinho aí Rio de Janeiro, último dia do ano 31 de dezembro 2002 Estamos aqui no Túnel Santa Bárbara Monta aí com o mano aí Olha o Marinho Errou Deve ter uns mil metros, né? É, agora eu vou passar agora a entrega para a Nascida Bárbara Para a Nascida Bárbara Laranjeiras, né? Laranjeiras Laranjeiras Rio de Janeiro, Brasil Vamos sair agora do Túnel Laranjeiras Uhul Chegou? Chegou? Correia, rapaz Carreia, rapaz Que é só da quebrada Olha isso Rumo a Copacabana Último dia do ano Sede do Fluminense agora Eu sou Flamenguija, né? Eu sou Flamenguija, né? É, eu não Eu sou Flamenguija, né? E o Palácio do Mourinho E o Palácio do Mourinho 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 Arranjeiras